Música Lote número 72 ao 101 é Banco Daicoval vendendo Lembrando os senhores que será falado o valor de logística lote a lote 72 ao lote, Gol Rock in Rio 1112 tem 550 reais Diferente a logística por conta de quem comprar, tá na passarela 18.200 reais eu tenho por enquanto 18.2 tem manual 18.2 e 4.6 agora, 18.6 Gugu Beraba 18.600 eu tenho 18.8, 18.800 eu tenho 18.8, tá bonito Tá largada, vai daqui a pouquinho Baixou a bandeira ele corre 19.2 eu tenho 19.2 a oferta por enquanto 19.2 19.200 eu tenho de Uberaba E vou vender Doluma 19.200 eu tenho de oferta por enquanto 19.2 E 4 Doluma 19.4 eu tenho Alvin Mota 19.4 Doluma E 6 Doluma 19.600 eu tenho por enquanto 19.6 a oferta E se não mais eu vou vender Doluma E 19.600 reais Vendido Lote número 75 Empregão 1.6 13.14 Tem 1.070 reais referente a logística por conta de quem comprar E o chassi é remarcado Chassi remarcado 20.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 20.000 Olha o chassi remarcado Chassi remarcado 20.000 do Santos eu tenho 20.000 de dois Advogado de patrocínio 20.000 do Santos eu tenho por enquanto 20.000 de dois Eu tenho E 4 20.000 de quatro Santos eu tenho 20.000 de quatro 20.000 de quatro Santos eu tenho 6 20.000 de seis 20.000 de oferta por enquanto 20.000 de seis E oito 20.000 e oito Centro reais eu tenho por enquanto Chassi remarcado 21.000 e vou vender Doluma 21.000 reais e 200 Doluma Chassi remarcado E 4 Doluma Chassi remarcado E 6 Doluma Chassi remarcado 21.000 e seis E oito 21.000 e oito 22.000 E 200 Doluma Chassi remarcado 22.000 e quatro Doluma Chassi remarcado E 6 Doluma Chassi remarcado 22.000 e seis Eu tenho E se não mais De oito 23.000 Doluma 23.000 reais eu tenho por enquanto 23.000 de Janinu E se não mais eu vou vender E 200 Doluma 23.000 e dois Eu tenho por enquanto É de Passos Minas reais Você não vai falar nada Chassi remarcado Ah tá E vou vender 12.000 e duas E 23.200 reais Chassi remarcado Tudo bom Venda Lote número 83 com mil 2.11 Leilão 450 reais Referente a logística Por conta de quem Comprar 12.8 Eu tenho de oferta Por enquanto 13.000 13.13 Oferta Por enquanto Alô Santo e Jabel 13.000 reais Oferta E 200 13.00 É de Talbate Oferta 13.4 Tenho 13.400 Por enquanto Não mais 13.400 Amor Oferta Por enquanto 13.4 Tenho 13.600 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou E 8 Dá-lhe uma 13.8 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dá-lhe duas E 13.800 E 13.800 E se não mais É venda Lote Número 90 Meriva 2004 4 Em Leilão 550 reais Referente a logística 450 Por conta De quem Comprar 450 Hã? 450 E eu falei o que? Não, então é 450 É menos 100 Menos 100 450 reais Referente a logística Por conta De quem Comprar Tá aí A oferta 9.800 A oferta Por enquanto Quem dá mais? 9.800 Eu tenho 9.800 A oferta Por enquanto Não mais 9.800 Eu tenho E vou vender Dá-lhe uma 9.800 Eu tenho de oferta 9.800 Eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dá-lhe duas 9.800 E se não mais É venda Lote Número 96 Empregão Fox 1.6 Geração 2 10 11 Tem 450 Referente a logística Por conta De quem Comprar Eu tenho Uma oferta De 15.800 De oferta Queima óleo 15.800 Eu tenho 16.000 16.000 É de Uberlândia E 200 16.2 É Betim E 4 16.4 Briga Mineira 16.4 Eu tenho 16.4 E 6 16.6 Eu tenho Por enquanto Do Miranda 16.6 E 8 17.000 17.000 Eu tenho Por enquanto 17.000 A oferta No Fox E vou vender Dá-lhe uma 17.000 Eu tenho Por enquanto 17.2 Dá-lhe uma 17.2 Eu tenho 17.2 A maior oferta E vou vender E 4.6 Também Dá-lhe uma 17.6 Eu tenho De Votuporanga 17.6 Eu vou vender 12.2 E 17.8 17.8 Uma 17.8 O Santos Eu tenho De Fernandópolis 17.8 Eu tenho Vou vender 18.000 Dá-lhe uma 18.18 18.18 18.18 É oferta 18.000 Eu vou vender 12.2 E 18.000 Se ninguém mais Vendido Então lote Número 102 Ao 115 12 Propriedade Do Banco Pan Ah Banco Pan Gente divina Adorá cresce 190 reais Para motos 390 reais Para veículo E passeio Utilitários E vans E 840 Para os pesadões Esta é a logística 102 Alô de Fox 1111 Em leilão 14 2 Eu tenho De oferta Obrigando Quem dá mais 14.200 Eu tenho Aí 4 e 6 Também 14.600 E 8 15.200 A oferta Quem dá mais 15.400 Eu tenho 15.400 Oferta Por enquanto Direto Nibetim 15.400 Oferta Não mais 15.400 Eu tenho A oferta Por enquanto 15.400 Amor A oferta 15.400 Eu tenho Vou vender Dole uma 15.400 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 15.400 E se não mais É venda Cento e quatro Em leilão Palio Ah que beleza Dona Nilza Atrativ 1.0 12.13 Em leilão Não estou entendendo Eu também não estou entendendo Quatro porteiras Bonito meu Quer um conhaque? Pneus Não Pneus Não Obrigado Quer conhaque? Traz um conhaque aqui por favor Aí pneus Já dá bom Bonito Quatro porteiras 18.200 reais A oferta Quem dá mais 18.200 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 18.200 Eu tenho 18.200 A oferta Por enquanto Não mais 18.200 Eu tenho Alume 18.200 Eu tenho Vou vender Dole uma 18.200 Eu tenho de oferta Por enquanto 18.200 Eu tenho E quatro 18.600 Eu tenho 18.600 Eu tenho Vou vender Dole uma 18.600 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 18.600 É vendar E se não mais Dole uma E se não mais Eu tenho E se não mais